Fala galera, meu nome é Bruno e esse aqui é o Manchetão! Então galera, é o seguinte, estamos aqui hoje para fazer aquele treinão pesado, tá? Hoje o treino vai ser no estilo de HIIT, 20 segundos de treino, 10 segundos de descanso. A gente já fez um treino parecido, tem mais ou menos um mês, eu acho que bem mais de um mês, acho que não tinha nem começado essa questão de quarentena, estava no começo dessa questão da quarentena e muita gente entrou no canal, então eu estou aqui para ajudar todo mundo que está entrando no canal. Para vocês que não sabem, eu e Léo somos personagens treinantes e já trabalhamos também um pouco nas nossas vidas com vôlei de praia, com atletas profissionais. Então o treino que eu estou fazendo aqui hoje para vocês é um HIITzinho, usando exercícios e usando movimentos do vôlei, beleza? Espero que vocês gostem, vamos passar por essa mais forte e sair dessa mais forte e mais saudável, tá bom? Outra dica que eu vou mandar para vocês, eu e Léo, nós criamos outros canais voltados pela atividade física, então se você está querendo treinar, se você está querendo se manter mais ativo, mais forte, tem o meu canal que é o Santo Treino Fit, só digitar no YouTube, vou deixar também na descrição o link, e o de Léo que é coach cerqueira, tá? Vou deixar os dois links lá na descrição do vídeo, então vai lá, corre, Léo já está fazendo os treinos há mais de 40 dias, eu comecei essa semana, meu projeto agora é para quem está querendo começar também. Léo está fazendo live no Instagram, 11 horas da manhã, e jogando no YouTube a live dele, 4 horas da tarde, meus treinos eu estou postando toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, então corre nos dois canais, se inscreve lá e ajuda a gente também, que a gente te ajuda de volta, beleza? Então vamos para o treinão? Vamos começar com o aquecimento e depois eu volto para mostrar e falar exercício por exercício, explicando direitinho. Vamos botar aquela música para a gente dar aquela aquecida boa. Vamos embora? Ah, se quiser pegar uma toalhinha, pega uma toalhinha logo, para limpar o suor, não ter perigo nenhum de correr, de escorregar. E se quiser um... É isso aí. Começando... Vamos dar uma sovada aqui na articulatura do ombro. Cinco para frente, cinco para trás. Tá? Pronto. Tá abrindo. Tô com o manto hoje. Termino do Mundial. Pra matar a saudade. Bom nézinho da brasa. Vambora, vai cacendo, vai cacendo. Deixa eu falar besteira aqui. Cintura. Cinturado. Vambora. Como é que tá aí? Esses guias. Se mantendo forte. Lá embaixo. Solta. Sobe devagar. Prima. Conta do pé. Desce. Tadam. Fazendo agachamentozinhos. Só pra aquecer. Pode fazer rápido. Agora faz o agachamento. Levanta. Segura. Desce. Levanta. Mais um pro lado esquerdo. Vamos na parede. Vai fazendo aí. que eu vou botar um som aqui de novo. Vai continuar fazendo. Continua fazendo. Vai. Troca a perna. Corridinha. Segura pra calcunhar a laguna. Segura pra calcunhar a laguna. Escolhe o chinelo. Volta na alta. Com o pé. Movimentar, hein? Vai ser trem não. Prepara que vai ser trem não. Vambora. 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 Vambora rápido. Beleza? Aquecimento de apoio. Vou explicar pra vocês agora. Os exercícios. Que a gente vai estar usando. Que a gente vai estar usando. Que a gente vai estar usando nesse trem, tá? Primeiro. Como eu disse. São 20 segundos fazendo exercício. 10 descansando. 8 exercícios. De 1 a 3 séries. Vamos fazer 2 hoje. Vamos fazer 2, tá? Se você já está treinando mais tempo, vamos fazer 3. Se você está começando agora, faz 1 série. E tá bom. Se você fez 1, acho que dá pra fazer a segunda. Mete bronca. Então, vamos começar aqui. Primeiro exercício. Salto com bloqueio. Salto. Salto de bloqueio com passada lateral. Então, salto lateral. Tá? Envade o bloqueio. Volta. Volta. Tá? Segundo exercício. Joelho alto. Com passada. Com passe. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3. Caiu. 1. 1, 2, 3. Caiu. 1. 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Beleza? Passada lateral abaixada. Aqui, ó. Olhando pra cima. Mantenha o quadro embaixo. É abaixado o exo, ó. Tá? Imagina que tem a rede. Vai se pegar um ataque. 1, 2, 3. Quarto. E pro com flexão. Se você não conseguir fazer a flexão, faz só o pro. Então. Salto. Beleza? 1, 2, 3. Quinto. Avanço com o passe. Fazer um pé de cada vez. Uma perna de cada vez. Tá? Já tô cansado. Aqui. Sexto. Sexto. Sétimo. Escalador. Contrave o abdômen. Quadril pra dentro. Quadril baixo. E o oitavo. Tesoura com gachamento. Beleza? Eu já cansei só de mostrar aqui os exercícios. Vambora. Pera aí. Aproveita e vai preparando aí. Pega a toalha. Se não pegou a toalha. Tá? E vem comigo pra esse treinão. Manchetão. Manchetão fit. Manchetão fit. Tá brincando? Os moleques tão como? Daquele jeito. Vou botar aqui minha pesquinha pra não me atrapalhar. Galera. 10 segundos. Cente a música. Bora? Pega a bola. Salto de botelho. Quase não deu. 3, 2, 1. Wrist. 10 segundos pra descansar. Pra gente fazer joelho alto com o passo lateral. 3, 2, 1. Work. 1, 2, 3. Caiu. Volta. 1, 2, 3. Caiu. 1, 2, 3. Pode ir pra trás. Bora? 3, 2, 1. Wrist. 10 segundos. 3, 2, 3, 2, 2. Work. Passada de ataque. Eu esqueci. Mete esse. Passada de ataque. 3, 2, 1. Wrist. Passada de lateral. Abaixadinho. 3, 2, 1. Caiu. Work. Quadril pra cima. Abaixa. Quadril lá embaixo. Pode fazer o passo se quiser aqui, ó. 3, 2, 1. Rest. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Work. Work. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Rest. Work. 3, 2, 1. Rest. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2 minutos de descanso. Beleza? Se enxuga, bebe água. Seguinte, pessoal. Mais um minuto de descanso. Enquanto isso, vou dar aqui... Mais dicas pra vocês. Assiste o último vídeo que a gente lançou de Ricardo, do jogo dele, uma virada histórica que ele teve. É empolgante, emocionante. Tá show. Você arrepia se você ver. É um jogo perdido. Vai lá. Se você tá precisando de motivação, em algo nem acreditar que nada você tava perdido, assista o vídeo. E assiste os outros vídeos do canal, se você é novo. Tem entrevista com o Ricardo. Inclusive, esse vídeo foi tirado de uma entrevista. E vários outros desafios, coisas engraçadas. Nosso Instagram, vou deixar aí também embaixo, pra você ir lá seguir. Vamos crescer, tá? Vamos pro segundo. Segunda série. Cansado, hein? Se enxuga. Deixa tudo certo. Preparar o somzão aqui agora. Eita. Deixa eu ver. 10 segundos. Vambora. Não corre, não. Faz o trem. 3, 2, 1. Work. Primeiro. 3, 2, 1. Rest. 10 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Work. 1, 2, 3. Caiu. 1, 2, 3. Caiu. 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Mais uma. 1, 2, 3. Ataque. Passou de ataque. 3, 2, 1. Work. Não dá pra ver aí? Faz o ataque. 3, 2, 2, 1. Rest. Passada baixa. Lateral baixa. Pode fazer o movimento de perfeita. 3, 2, 1. Work. E aí vai rápido. Rápido. Baixadinho. Vai. Baixado, baixado. Baixa. 3, 2, 1. Rest. Oh! Esproco, flexão. Não consegue fazer flexão. É só esproco. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Escalador. Tá pegando, tá pegando. Uuuh! 3, 2, 1. Rest. Última. Tesoura. Com agachamento. 3, 2, 1. Work. E aí, papai, mano. E aí, papai, mano. 3, 2, 1. Rest. E aí. Parece que o mundo vai acabar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mais um treinão concluído. Uh! Deita aí, hein? Não levanta de vez, não. Deixa a frequência baixar de novo. Vai com calma. Ah! E aí? Você consegue fazer o terceiro? Pra mim já deu, viu? Uh! Seguinte. Você fez uma? Ótimo. Fez duas? Objetivo do treino concluído. Fez três? Mete bronca. Parabéns. Vamos devagarzinho, devagarzinho. Tá? Treinão, galera. Obrigado aí pra todo mundo que apareceu. Botar aqui meu boné da brasa. Fica até mais bonito com esse boné da brasa, não? Uh! Muito bem, galera. Parabéns aí. Em quem fez o treino. Se você ainda vai fazer, mete bronca. Lembrando, deixa aí nos comentários que tipo de treino você quer que a gente faça. Que a gente vai botar aqui também. Não se preocupe, não. Se vocês estão querendo treino mais... Com os vídeos de treino com mais frequência. Canal de Léo, Couto Serqueira. Couto Serqueira também no Instagram. E o meu santo treino, Fit. No YouTube. No Instagram, PT Bruno Serqueira. Tá certo? Vamos melhorando. Quem sabe aí a gente... Eu marco uma live com Léo um sábado aí. Um sábado pra gente fazer uma live aqui no YouTube. Puxar o treino aí pra vocês. Tamo aí pra ajudar. Tá bom? E é isso. Mostraram? Tô morto aqui. Mas o bom é... O sentimento pós-treino. Esse aí não tem igual não, hein? Muito bom. Até a galera que tá com saudade de treinar. Que não gosta de treinar, tá que deve estar com saudade de treinar, né? Isso aí... Vambora. Cansado, hein? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Mancha... Tchau! Tchau!